A Prefeitura de Itajaí voltou hoje a atender em horário comercial. Até a semana passada, o atendimento ao público era feito apenas à tarde. Vamos saber então como fica. Seu José Amadeu nem sabia, mas até semana passada, a Prefeitura de Itajaí só atendia em meio expediente, durante a tarde. E nesta terça-feira, ele levou sorte. Chegou de manhã e já foi atendido. É que o atendimento ao público voltou a ser em dois turnos nas repartições públicas do município. Bom para o seu Amadeu, que veio resolver um problema com o IPTU. Eu acho que tem que ser o dia todo para ficar um trabalho melhor para a população que tem problemas para resolver. Fazia um ano e sete meses que a Prefeitura de Itajaí estava atendendo apenas no expediente da tarde. Tudo isso por causa de um decreto do ex-prefeito Jandir Bellini, que na época decidiu que essa era a melhor medida para reduzir as despesas, principalmente com energia elétrica e telefone. Agora o horário de funcionamento nas repartições públicas é das oito da manhã até o meio-dia e depois, a partir das duas horas até as seis horas da tarde. Isso de segunda a sexta-feira. Já a Praça do Cidadão e o Cadastro da Secretaria da Fazenda, que ficam no prédio da Prefeitura, também mantém esse atendimento, só que sem parar para o almoço. Apesar de retomar o atendimento em dois turnos, serão permitidos plantões só com autorização. E o corte de despesas vai ser mantido. E sempre se tem essa condição de restringir horário em função de contenção de gastos, mas no balanço que eu faço, eu penso que a população, ela precisa muito mais dos serviços durante o dia inteiro. A Prefeitura tem que funcionar na plenitude. Concordo plenamente. É isso mesmo. Nós perdemos muito mais quando a Prefeitura funciona. As áreas públicas funcionam só no período.